Quem não se lembra do vestido que alguns viam azul e preto e outros branco e dourado? Esse viral tá fazendo cinco anos e nesses cinco anos, mais ou menos 50 artigos foram publicados. E esses artigos nos ensinam muito de como a gente percebe o mundo e como a gente se comporta, desde pequenas decisões até mesmo a nossa capacidade de ser empático. O viral do vestido, ele vai muito além das cores e nos ensina muito sobre a nossa vida. Quando a foto viralizou, todo mundo queria saber qual era a cor do vestido. E logo as pessoas descobriram que o vestido era sempre visto como azul e preto. Mas esse era um reflexo muito claro da nossa cultura judaico-cristã, onde a gente tem sempre o certo e o errado. Mas já durante o viral, nós neurocientistas pudemos dizer pra todo mundo que não existia o certo e o errado na foto do viral. E tava todo mundo certo, seja azul e preto, seja branco e dourado. Passado o boom do viral, nós neurocientistas ainda continuamos intrigados. E a gente tinha muito mais pergunta do que resposta. E nesses cinco anos, a gente não sabe tudo a respeito do viral do vestido, mas a gente já sabe muita coisa. A primeira pergunta que fica é a seguinte. O que explica essa diferença de cores? É a genética ou é o ambiente? Pra responder essa pergunta, vários estudos foram feitos. Uma empresa de genética entrevistou mais de 25 mil pessoas e não encontrou nenhum gene que explicasse a diferença do vestido. Mas dentre esses estudos de genética, o mais interessante é um que avaliou 446 gêmeos entre idênticos e não idênticos. E o que eles concluem? Que o fator genético explica muito pouco. E o fator ambiental é muito mais importante pra gente entender a diferença de cores no vestido. Uma outra coisa que ficou clara é que a foto do vestido, ela não é ambígua. Diferente do homem e o rato, diferente da moça e da senhora. No caso do vestido, se você percebe branco e dourado, a tendência é que você sempre vai ver desse jeito. Existem algumas exceções, mas em geral, dentro das mesmas condições, a gente sempre percebe do mesmo jeito. E mais, os estudos mostram que a forma como a gente vê da primeira vez, que é o que a gente chama de efeito priming, ela é determinante pras próximas vezes. E isso mostra que existe fundamento científico naquele dizer que diz assim, a primeira impressão é a que fica. A gente já desconfiava e com todos esses artigos, agora a gente tem a certeza de que um dos mecanismos principais pra explicar essa diferença se chama constância de cor. E como ele funciona? Como a nossa iluminação muda o tempo todo e hoje, com luz artificial, a gente muda de ambiente, muda a iluminação, o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro reconhece a mudança de iluminação, desconta essa iluminação pra que a gente veja as cores das coisas como mais ou menos estável. No caso do vestido, os cérebros que interpretam a foto como estando na sombra, desconta a sombra e vê o vestido branco e dourado. E os cérebros que interpretam a foto como estando na luz, muito clara, ele desconta essa luz e as pessoas veem o vestido azul e preto. E os cérebros que interpretam como uma luz neutra, as pessoas vão ver azul e dourado. Mas nós temos muito menos pessoas que enxergam dessa forma. Esse mecanismo neural, ele existe porque se não fosse assim, nós teríamos uma visão muito instável. Então, ele nos traz estabilidade e nós ficamos menos confusos. Em geral, ele funciona praticamente igual pra todo mundo. E o viral ficou famoso porque, nesse caso, ele funciona de formas muito diferentes. Mas então, se isso funciona normalmente, mais ou menos do mesmo jeito pra todo mundo, por que que justamente nessa foto ele funciona de uma forma tão diferente? Porque tudo nessa foto, tanto o material como a luz, ela está sempre num eixo que a gente chama luz do dia, que varia do amarelo pro azul passando pelo branco. E aí, um amarelo diferenciado é o dourado. E assim como um azul muito escuro, é visto como preto. Então, tudo isso está sempre nessa variação que o nosso cérebro está sempre descontando. Mas aí, algumas pessoas acham que essa foto foi feita de propósito pra ser assim. Não, com certeza não. E só um parênteses, o casal que tirou a foto, depois de todo esse viral, eles inclusive ficaram meio chateados, porque eles se sentiram excluídos da história. Mas a pergunta que fica qual é? O que exatamente esses grupos têm em comum? O que as pessoas do grupo branco e dourado têm em comum que faz com que o cérebro delas interpretem a iluminação como na sombra e o oposto pro grupo azul e preto? Nós não sabemos tudo, mas nós temos várias pistas. Pra maioria, se o cérebro interpreta a iluminação como de frente, as pessoas vão enxergar o vestido como azul e preto. E os cérebros que interpretam a iluminação vindo de trás, as pessoas vão enxergar o vestido branco e dourado. Outras pistas. Entre as pessoas mais jovens do sexo masculino e mais vespertinas, nós temos mais pessoas que veem azul e preto. E o contrário, entre as pessoas menos jovens do sexo feminino e mais matutinas, nós temos mais pessoas que enxergam branco e dourado. Mas, por exemplo, eu não sou matutina e vejo branco e dourado. Isso não é uma lei que funcione pra todo mundo. São apenas pistas que nesses grupos a gente tem uma maioria ou de azul e preto ou de branco e dourado. Mas tem ainda outras, eu não vou falar todas, mas eu deixo aqui na descrição do vídeo. No meu estudo e em outros estudos, o que a gente verificou? Que existe uma diferença entre os brancos dos grupos. Pra saber qual que é o branco que é mais branco pra mim ou pra você, a gente tem que fazer um teste que você faz o branco. Pra você fazer o branco, você tem que adicionar verde, vermelho, azul e amarelo. E o que a gente percebe? Que, em geral, as pessoas que veem branco e dourado colocam mais azul pra fazer o branco mais branco. E no grupo azul e preto, as pessoas colocam menos azul. É como se elas vissem mais azul e inserissem menos azul dentro do branco. E no branco e dourado é o contrário. É como se elas enxergassem menos azul, mas colocassem mais azul dentro do branco pra ver branco mais branco. Essa questão do branco, junto com outras coisas que já vinham sendo estudadas, nos levam à ideia de que o ambiente onde a gente cresce ou onde a gente vive por muito tempo pode influenciar na forma como o nosso cérebro calibra a leitura da iluminação e faz com que a gente perceba as cores. Isso serve tanto pro vestido como pra nossa vida em geral. Hoje, alguns grupos estudam, por exemplo, essa percepção de cores comparando pessoas que moram na região próxima da linha do Equador e pessoas que moram muito próximo do polo norte ou polo sul. Dentro dessas pistas, talvez uma que seja das mais interessantes, é um estudo que foi feito com o mapeamento da atividade cerebral, onde foi verificado que ao observar a foto do vestido, a gente ativa muito essa região aqui, que é frontal e parietal. Em ambos os grupos, mas que o grupo branco e dourado apresenta uma ativação dessa região muito maior. Isso indica que o grupo branco e dourado sofre mais influência de um processo que a gente chama inferência inconsciente. Na verdade, a gente usa isso o tempo todo, porque a gente não entra numa sala e vai conhecer o que é uma cadeira. A gente simplesmente reconhece a cadeira e essa é uma inferência inconsciente. Porque a gente busca dentro da nossa biblioteca interna do conhecimento e automaticamente reconhece uma cadeira. O que essas pistas todas nos indicam é que essa nossa interação com o ambiente, ela é muito individual, cada um constrói a sua. E é isso que vai levar os nossos cérebros a escolher se a foto está na sombra ou está no claro. E vai ditar como a gente vê as cores. O viral do vestido, ele ensina que as diferenças individuais, elas modulam a forma como a gente percebe o mundo. E não somente na foto do vestido. E o que esse mecanismo de inferência inconsciente, que é o que a gente usa o tempo todo, nos ensina, é que a gente faz isso de uma forma sem pensar, automática e inconsciente. E no caso do vestido, como em muitas outras questões, o nosso cérebro escolhe pra gente como a gente vai perceber. Mas isso não vale só pro vestido. Isso vale também pra entender como é que a gente faz reconhecimento, como é que a gente estereotipa e rotula as pessoas, os lugares e as coisas. Por ser inconsciente e automático, a mensagem que fica é que a gente vai continuar fazendo julgamentos sem pensar. Como em geral, pras pessoas, esses julgamentos são muito equivocados, o que a gente precisa aprender a fazer é não expressar esse julgamento que é automático. E enquanto a gente não expressa, a gente verifica se ele é válido. Muitas vezes ele não é válido, então a gente precisa controlar a língua. E como que tudo isso impacta na nossa capacidade de ser empático? A gente precisa aprender que eu posso ver e sentir branco e dourado e a outra pessoa pode ver e sentir azul e preto, ou outra cor qualquer. Mas se a gente não consegue aprender essa lição, é muito difícil de ser empático. Ou seja, como é que a gente pode cobrar a empatia das pessoas se a gente ainda não aprendeu que dentro da forma como a gente percebe o mundo ou como a gente sente o mundo, não existe certo ou errado. Entender o viral do vestido é, na verdade, entender um pouquinho mais de como o nosso cérebro e a nossa mente funcionam. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra gente. E conta aqui nos comentários o que você aprendeu nesses 5 anos de viral. E lembre-se de se inscrever aqui no canal da Casa do Saber.